E aí, pessoal? Beleza, Leozão aqui na área com mais um vídeo para o canal e dessa vez aí, pessoal, vamos sumonar aí no Turlys Ultra. Este gostoso que chegou aí é o Dragon Ball Legends. Sou fã pra caramba do Turlys e, velho, quero muito esse Turlys porque ele tá lindo, tá maravilhoso. Tô com um casinho só, foi o que eu consegui juntar. Depois que eu consegui mais 2K, eu faço uma voltinha completa aqui com vocês, fechou? Então vamos gastar aqui, ó. De primeira já pega, já vai ter showcase do cara. Mentira, eu não tenho sorte pra outra. O último Ultra que eu peguei foi o Vegito Blue, velho. Peguei ele no aniversário ainda, quando ele era novo. Depois disso eu peguei mais nada. Mas eu já peguei o Heat Ultra com 1K. Quem sabe o Turlys não pode ser assim? Ita preula, boca santa! Mas não vamos criar esperança, não, porque tem LF também. Inclusive, esse vídeo de esse banner tá bem, ó. Porcaria, velho. Só porcaria, mano. Ó o Broly. É, pra vir LF. Daí quebra a dimensão, tá ligado aí? Beleza. A animação veio bonita, pelo menos. Cara, se for passar um LF, não sei nem o que eu quero, velho. Eu tenho tudo, eu não preciso de nenhum daqueles LF, não. Não preciso de nenhum, cara. Nenhum, nenhum, nenhum tá bom esse vídeo, mas... Nenhum. O menos pior é o Pai Puan, que eu tô lembrando de cabeça aqui. Não quebrou a dimensão, não. Ei, u LF! Nenhum, Broly, eu já tenho vocês em Kai, cara. Outro Spark. Lord Slug. Só porque ganhou equipamento, né? Bandaizinhas. Pilantra! Pilantra! Fica dando indireta pra mim. É. Bem, o que eu disse mesmo. Turles, cara, Turles Mano, Turles, não, isso não é a Turles Meninos Os Lord's Lake viram pra 14 estrelas Eu pensava que o meu já era 14, agora é Meu pai amado Mano Meu Deus do céu Bom, eu vou juntar pra depois conseguir o passo de dobro Quem sabe, né Mas esse daí foi o chefe Espero que vocês tenham gostado Eu vou juntar pra depois conseguir o passo de dobro